Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um Curte, Bloqueia ou Faço Collab aqui no canal. E no vídeo de hoje, não é collab com nenhuma pessoa, mas a minha amiga que está... Ah, com o quê? Calma! Que gente ansiosa! Mas a minha amiga que está na produção, ela separou alguns famosos e vai me perguntar se eu curto, bloqueio ou faço collab. Então, antes de ir pro vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal que as botões sejam vermelhas pra você e ative o sininho de notificação pra não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar, me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que rola na minha rotina. Primeiro foi o Babu. Ah, eu curti o Babu, mas eu acho que não farei uma collab porque eu acho que não tem muita ver, não. Então eu só curto. Tá. E o Léo Dias? Ai, eu bloqueio. Esse cara é muito chato. Eu bloqueio com medo de que ele faça uma fofosa. Com medo de que ele faça uma fofosa de mim. Desculpa, Léo Dias. Neymar? Eu farei uma collab. Eu farei uma collab com o adulto Ney. E o Rezende? Eu farei uma collab. Pyong? Eu bloqueava. Eu também bloqueava. Nada contra. Nada contra o Pyong. Porque eu... Enfim, mas os momentos dele na casa me fizeram não gostar dele. Então eu só conheço ele na casa do Big Brother. Então eu bloquearia. Eu bloquearia. Eu bloqueio. Ali na casa, ele passou uma visão muito distorcida, sabe? Eu não sei. Ele pode ser uma pessoa diferente. Com certeza. Mas na casa, ele... Foi a primeira impressão. A primeira impressão dizem que é aquela que fica. Então na casa, ele deixou uma primeira impressão muito ruim. É, eu também não gostei não. Achei ele uma pessoa muito assim, que se acha, sabe? Eu não gosto desse tipo de gente. Então... Eu vou tirar daqui. Eu bloqueava. Saulo Pôncio. Bloqueava na hora, sem pensar duas vezes. Eu acho que primeiro eu falava umas poucas e boas. Não, primeiro eu pegaria ele. Ele sentaria assim, olha só, meu anjo. Vamos conversar. Ele é quem sabe ele. Não, gente. Sem condições. Eu não gosto daquela família. Inclusive, eles são silenciados no meu Instagram pra que não apareça nada deles pra mim. Ah, mas a Sarah, eu acho que... Liga, não. Não, 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 não. Ninguém daquela família. Manu Gavassi. Bloqueava na hora. Chato. Não, a Manu Gavassi... Desculpa, Manuela, se algum dia você vê esse vídeo. Mas eu te bloqueava, porque na casa do Big Brother também você me passou a começar uma imagem de uma pessoa que eu não gostaria de estar convivendo. Então eu bloqueei a Manu Gavassi. Virgínia. Com a Virgínia eu faria uma collab. Faria uma collab com ela bem de boa, porque eu gosto dela. Apesar de não acompanhar mais por outros motivos, assim, de achar que o conteúdo ficou um pouco chato, eu faria uma collab. Eu nunca acompanhei, mas eu acho ela muito bonita. É, ela é bonita, ela é simpática, então eu faria uma collab, sim. Rafa Kalman. Ah, então, eu acho que com a Rafa Kalman eu faria uma collab pra gente falar das nossas playlists sertanejas. Eu acho que o máximo que iria acontecer mesmo. Mas eu gosto bastante dela. Luísa? Sonza, ai, eu faria muito uma collab com ela. A gente vai fazer uma collab dessas coisas. Pra quebrar a internet de vez, né? Coitada, só em sonho. Não, com a Luísa Sonza eu faria uma collab, sim, com toda certeza do mundo. Luan Santana. Com certeza, eu não pensaria duas vezes pra fazer uma collab. Ela... Eu faria de tudo. Porém, a partir dos momentos que eu só curtisse o Luan Santana ali na minha cara, eu não estaria desmaiada. Eu não conseguiria fazer uma collab com ele. Eu ia morrer antes. Embaixador Gustavo Lima. Então, Gustavo, nada contra você. Mas nesse vídeo eu vou precisar de bloquear. Porque às vezes eu não gosto dos seus posicionamentos. Me desculpa, Gustavo Lima. Eu sei que você nunca vai ver esse vídeo. Você nunca vai ver ele. Mas eu te bloquearia. Te bloquearia com certeza. Eu acho que esse tu vai bloquear. Quem? Dilcinho. Não, por que eu bloquearia o Dilcinho? Até daria uns beijos no Dilcinho. Não, o Dilcinho não bloquearia, não. Eu acho que eu faria uma collab pra gente conversar sobre o refém. É refém? É refém, né? Porque eu não aceito aquela tradução. Você me arranha e depois de tudo Sou Eu Quem Apanha. Você sempre soube que eu já tinha alguém. A gente problematizou junta. Sim, a gente problematizou sua música. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, eu tenho um quadro. Que inclusive eu tenho dois destaques lá no meu perfil. Só problematizando músicas. E Refém do Dilcinho foi uma música muito problematizável por lá. Então, se você ainda não me acompanha, é só corre lá quando esse vídeo acabar. Marília Mendonça. Eu faria uma collab? Marília Mendonça. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Menina, a gente tem tanta coisa pra conversar que a gente teria que fazer uma collab. É uma collab de chifre, né? Mas corna que eu e Marília Mendonça não tem. Amiga, isso aqui é uma lágrima? Eu tô quase furando o teto do hotel. Justin Bieber. Amiga, eu morreria. Como que eu ia fazer uma collab com uma pessoa que antes eu ia estar morta? Meu Deus, eu ia ter um troço. Não, 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 não. Eu faria uma collab, eu faria de tudo. Anitta. Bloqueava? Desculpa. Não, não sei nem por que eu pedi desculpa. Bloqueava na hora mesmo, porque eu não gosto muito. As músicas eu até escuto. Ela é uma pessoa, tipo, foda, assim, empreendedora. Mas eu bloquearia. Bloquearia, sim, porque não... Ai, não me agrada muito, não. Eu bloqueava. Eu acho que ele já teve uma fase bem boa. Não, assim, eu acho que o momento dele já passou. O início dele era muito legal, mas depois eu não sei o que aconteceu, mas eu peguei ranço tanto dele quanto das músicas. Então eu bloqueava sem pensar duas vezes junto com a Anitta. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.